Eu não sei se sou diferente dos outros, né? Dor dói. E ninguém gosta de sentir dor, né? E a gente quando perde um amigo, por exemplo, é um sofrimento muito grande. Acho horrível quem tá sempre se queixando e conta todos os detalhes do seu sofrimento. Eu não. Eu acho que a gente tem que passar, pelo contrário, uma imagem de que tá tudo ótimo, tudo bem. É melhor, né? Porque hoje em dia você tá deprimido, você consulta um analista, você consulta um médico, você toma um comprimido. Eu não faço nada disso. Você nunca fez terapia? Não. Eu tento sair da depressão por mim mesmo. Eu acho que todos nós somos sozinhos, né? As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida. Nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça. Quando o adolescente descobre a solidão, ele se sente o mais infeliz dos seres humanos. Depois que a pessoa tem uma certa idade, eu acho ridículo as pessoas que chegam pra mim e se queixam. Eu sou sozinho. Todos nós somos sozinhos.